O marido é um merda mesmo Olá pessoas, eu sou a Rafa Olá, eu sou a Gabriela E eu vou estar querendo orlando Esse é mais um vídeo de Reaction Então galera, algumas pessoas pediram para a gente reagir a cerveja Igual a cerveja da mulher Rick e Morty vs Phineas e Perry Duelo de tetãs Tetãs Vamos lá então 7 minutos né É, 7 minutos Eu estou sentindo o vídeo meio escuro assim, sei lá Um pouquinho 1, 2, 3 e... Olá internet, eu sou o Lucas da RT Eu sou o Gabriel Rodrigues E nós somos os 7 minutos Por que o Lucas está ali? Explica daí logo Eu estou com uma boca machucada Ai gente, eu quero que vocês me vejam triste desse jeito Ai, esse duelo foi sugerido por um dos nossos inscritos Quando a gente decidiu fazer esse duelo O Lucas foi lá no Twitter dele Qual é o Twitter dele? Você não sabe? Você não sabe qual é o nosso Twitter? Vaza do canal, vaza? O Twitter do Lucas é É só seguir, mas ele foi no dele Eu estou citando dele porque não vou citar o meu Eu comentei com a galera qual seria o próximo duelo E eu queria ver quais seriam as reações deles E agora o Gabriel vai ler algumas delas pra vocês Demais, não? Rick e Morty? Ah, que massa Sério, meu Deus, meu Deus Gente pirando aqui, porque é sensacional Tô ansiosa e dividida Dividida entre nós Entre nós, quem? Nem conheço esse Rick e Morty Mas sempre terei boas expectativas Caso você não conheça Tem todos os episódios lá na Netflix Eles não estão pagando a gente Mas é bom Eu não conheço Rick e Morty Por favor, eles Eu não conheço até o melhor do Pessoal Vai ser o melhor duelo de titãs Com personagens de desenho animado Viu, eles colocam a maior expectativa no bagulho Com razão, porque é demais e da hora E como você viu que a galera gostou aí Antes de ver o duelo Merece seu like quando lança, né? Se inscreve no canal É o botão vermelho aqui embaixo Escrito inscrever-se Todas as nossas redes sociais Aqui embaixo E agora Fiquem com o duelo Ah, não sei não E se eles me humilharem Sua maior humilhação é simplesmente ser você E se isso acontecer não vai ser nenhuma novidade Ring mais Rick, C-137 Nunca viu o pai do Phineas Muito menos Lendo Ferb Sua separatura Só bem é medo Não Ferb Seus pais são mais sumidos Do que a porra do Pearl Minha nossa Rick, para Eles são só crianças Cala a boca Mora e você tá é comedor Eu já sei o que eles vão fazer hoje Phineas e Ferb Eu já sei o que eles vão fazer hoje Não, não falou Isso aqui não se compara Nossas grandes invenções Mas hoje nós vamos humilhar Um Ned, seu avô Que se diz um niilista Nada importante É até interessante Só que você é só um louco Usa sua filosofia Só como uma desculpinha Pra gente como um velho Escuta que só pode com os outros Eu não tenho pai Ferb Não tem mãe Mas esse sentimento Que a gente compartilha Isso pra você Deve ser familiar Já que por 14 dias Você vai gostar Sua família É inteligente Não é ruim Caralho 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 Muito obrigado por assistir Mais um Duelo de Sitãs Se você gostou E achou esse vídeo Muito bom Você não precisa criar Máquinas gigantes Viajar entre dimensões Abrir portais Nada disso Nada, nada Só precisa dar o like Nesse vídeo E se inscrever Nos 7 minutos Pra fazer parte Da 7ª legião Quântica Porque Quântico Porque tem que fazer referência ao Rick e Morty ou o Phineas e Ferb Tá, então como é a voz do Rick, faz aí, faz aí Não Morty, me come muito Oh Rick, eu só quero Ele tá ficando louco por esse calor, galera Bom, é isso Nós nos vemos Tchau Aí galera, eu não tava com o boqueira não, era zoeira Assim, a gente para pra pensar pra ver quem ganhou Phineas e Ferb ou Rick e Morty Só que o que acontece O Rick Falou mal do próprio Neto ali, como é que pode Não, de costume, né Como sempre Você acha que o Rick e Morty ganhou, cara É A gente curte os dois desenhos, a gente assiste os dois desenhos Tanto o Rick e Morty quanto o Phineas e Ferb Muito tempo a gente não para pra assistir Phineas e Ferb Até porque Eu sei lá, a gente assistiu muito e depois parou E recentemente a gente conheceu o Rick e Morty, né Então tipo assim Caraca Atualmente pra mim é um dos melhores desenhos que tem Um dos melhores desenhos que tem A gente gostava muito de South Park South Park Mas esse desenho é muito louco, mano Tipo assim, aqui no rap ficou muito maneiro também Eu acho que o Rick e Morty ganhou É, pode ser Nem sei, acho que cada um deu uma Mas acho que o Rick e Morty ganhou Mas acho que não, o Rick e Morty ganhou Mas acho que o Rick e Morty ganhou, eu acho Acho muito legal esse duelo, cara Tipo assim, bota Tipo assim, que eu parava pra pensar Onde que eu parava pra pensar? O Rick e Morty duelando com Phineas e Ferb Mano, é muito massa É muito massa Cara, eu sou uma prostituta, mano E detalhe O melhor foi que eles conseguiram fazer a voz É O cara ficou bem parecido a voz, né Ficou bem bacana Mas foi melhor É Mas foi melhor Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Assim como nós gostamos Se você gostou, você deixa o seu like Se você gostou muito, muito Você compartilha nas suas redes sociais E se você foi com nossas linhas maravilhadas Caralho aqui, você se inscreva no canal É isso aí, galera Um abraço Beijinho Valeu